Música Homens armados renderam os funcionários de um posto de combustíveis na zona norte da capital. Eles roubaram o cofre e ainda chegaram a atirar e agredir um frentista. Foi hoje de madrugada. O crime foi por volta das 3 da manhã. Um grupo de assaltantes rendeu funcionários deste posto de combustíveis na Max Teixeira e anunciou o assalto. De acordo com a polícia, quatro homens chegaram em uma caminhonete. Eles desceram do carro e foram em rumo ao cofre do local. Um deles ainda atirou contra um funcionário aqui do posto. Renderam os dois cientistas que estavam no posto e chocaram o veículo contra o cofre. Deram uma ré no veículo, chocaram ele contra o cofre, vindo a desprender da base. E utilizaram a ajuda dos dois cientistas para colocar dentro da carroceria do carro e abriram o fuga. O funcionário não foi atingido. Eles levaram o cofre e logo depois do roubo, buscas foram feitas nas proximidades do local. Os policiais encontraram o cofre ainda nesta madrugada em uma área de invasão no João Paulo, na zona leste da capital. O cofre não foi violado e não há informações sobre a quantia que estava dentro dele. Imagens das câmeras de segurança do posto podem ajudar nas investigações. O caso foi registrado no 18º Distrito Integrado de Polícia, no Novo Israel. Um acidente entre dois ônibus dentro do Terminal 3, na Cidade Nova, deixou oito pessoas feridas amanhã desta terça-feira. Segundo o Manaus Trans, o ônibus da linha 450 bateu na traseira de outro veículo. Em um dos ônibus, sete passageiros ficaram feridos, entre eles uma grávida de 22 anos e um idoso de 60. As vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e levadas para os hospitais Platão Araújo e João Lúcio. Homens armados tentaram assaltar o posto do Sinetran, que fica dentro do Terminal 5, na zona leste da capital. Houve troca de tiros com a polícia. A repórter Priscila Gama traz as informações. Priscila. É isso mesmo, Marcela. A tentativa de assalto neste posto do Sinetran, que fica aqui no Terminal 5, foi por volta das 11 da manhã desta terça-feira. Foram três criminosos. Eles não chegaram a levar nada, mas testemunhas contam que o momento foi de muita confusão por aqui, porque eles tentaram fugir do local, correndo, e alguns deles pularam alguns muros de algumas casas que ficam aqui próximas. Eles acabaram sendo surpreendidos pela polícia militar e um deles, identificado como Vitor Alencar, foi baleado na perna e preso. Os outros dois comparsas, Marcelo Dias, que inclusive é detento do semiaberto do Compage, e o Francinei Campelo, foram presos em seguida e com eles dois apreendidas duas armas, um revólver calibre .38 e uma pistola calibre .380. Eles foram encaminhados ao 9º Distrito Integrado de Polícia, onde foram autuados por roubo majorado. Em nota, o Sinetran informou que os atendimentos por hoje foram suspensos por causa do ocorrido, mas que amanhã tudo deve ser normalizado. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Priscila. Em instantes, em Parintins, a cheia ainda causa prejuízos. Você vai ver também o que muda com a reforma da Previdência. A gente explica já já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho . . . . . Obrigado.